A farmacêutica americana Johnson & Johnson comunicou que a vacina produzida contra a covid-19 tem eficácia de 66%, ainda que tenha sido menor na África do Sul devido à variante mais infecciosa. O imunizante da empresa requer apenas uma dose e pode ser armazenado em geladeiras comuns. O imunizante, que requer apenas uma dose, é 85% eficaz na prevenção de formas graves da doença. A Johnson & Johnson deve solicitar autorização de distribuição de emergência nos Estados Unidos a partir da próxima semana. Duas vacinas contra a covid-19 estão atualmente em circulação no país que contabiliza o maior número de mortes pela pandemia, a da Moderna e a da Pfizer-BioNTech. A soma potencial de uma terceira chega em um momento em que os americanos tentam acelerar o ritmo de imunização para atingir a meta do presidente Joe Biden de 1,5 milhão de doses injetadas por dia. Assim como outras vacinas, a da Johnson envia instruções genéticas às células do corpo humano para criar uma proteína específica do coronavírus, que por sua vez permite que o sistema imunológico aprenda como responder ao vírus verdadeiro. O imunizante da Johnson & Johnson, no entanto, pode ser armazenado em temperaturas normais de geladeiras, o que facilita a distribuição.